A campanha renegociação já da Assembleia de Minas chegou a governador Valadares no Vale do Rio Doce. É o primeiro encontro regional no Estado para discutir a dívida pública de Minas com a União. O encontro deu início a campanha de mobilização dos municípios mineiros pela renegociação da dívida pública do Estado com a União. Qualquer grande mudança, qualquer nova transformação que queira se fazer, seja em Minas, seja em nosso país, é imprescindível. O engajamento e a mobilização por parte de toda a sociedade é o que nós estamos fazendo. Nós a endossamos esse movimento porque a partir da renegociação das dívidas do Estado com a União, os Estados serão mais capacidade de investimentos. E obviamente os investimentos são feitos nos municípios. Nos últimos 11 anos a dívida de Minas saltou de 13 para 62 bilhões de reais, o que representa um acréscimo de mais de 350%. Minas tem uma proposta de redução das taxas de juros e do nível de comprometimento da receita dos Estados com a dívida. A proposta levada pelos governadores foi de reduzir os juros de 7,5% para 2%, a troca do indexador do IGPDI para o IPCA e a diminuição do comprometimento dos Estados, da receita líquida real dos Estados de 13 para 9%. Temos problemas gravíssimos de falta de indústria, precisa de gerar emprego, problemas com a malha viária, precisamos de mais saúde, clínicas para dependentes químicos e tudo isso é possível se realmente a gente conseguir diminuir essa dívida que nós pagamos. Hoje ela é totalmente sacrificante para o povo mineiro, a agiotagem do governo federal em cima dos Estados é uma coisa que nós não podemos aceitar. Com a renegociação da dívida, Minas Gerais economizaria anualmente cerca de 1 bilhão de reais, recursos que poderiam ser investidos na construção de 500 escolas ou 3.500 unidades de saúde por ano. Os municípios sofrem e o cidadão também não tem uma infraestrutura boa, não tem uma educação boa, não tem um transporte bom, tudo em função dessa dívida. Então realmente ela tem que ser reestudada, é como nós estamos discutindo aqui, não queremos saber quem criou essa dívida, o que nós precisamos é de acabar com ela. A presidenta Dilma, ela está sensível às reivindicações dos Estados, ela está sensível a reduzir tributos para produção e para geração de empregos, para reduzir a miséria no país e ela está sensível também a essa negociação. Na semana que vem o debate será feito em Uberlândia, no Triângulo, e em Varginha, no sul do Estado. Lembrando que você consegue outras informações sobre a dívida de Minas com a União no portal da Assembleia na internet. Obrigado. Obrigado. Obrigado.